A liga muçulmana derrotou ontem o Gaberón e o Naito por 1 a 0 e qual ficou-se para a fase seguinte da eliminatória da Taça de Caf. O único golo da partida foi apontado por Reginaldo. Reginaldo descobriu o caminho do golo mais cedo, ou endossar o esferco para Joseph, e de seguida foi esperar junto ao segundo poste, para de cabeça fazer 1 a 0. Uma outra oportunidade da liga muçulmana surge aos 21 minutos, com Zanedin Jr. ao aparecer na asa esquerda a rematar por cima. A resposta surge 9 minutos mais tarde, com Kadu, que consegue furar a defensiva dos donos da casa, e cara a cara com Caio, o jogador de Soano não teve receita certa para convencer o guardião muçulmano. Caio mostra-se mais atento ainda, quando o Jack, na sequência da marcação de uma falta, numa zona perigosa, e com um remate, consegue passar pela barreira ali instalada, mas o guarda-redes muçulmano consegue fazer o alívio. O Camarone Unite desperta e começa a correr atrás do prejuízo, mas era tarde para o apito separador de Chicago Reynolds, juiz da partida. Na segunda parte, a equipa visitante passou a frequentar quase de forma regular a baliza adversária, mas Caio mostrou-se prestativo. A liga esteve perante uma situação clara de gol aos 74 minutos, com a Joseph remata para uma defesa incompleta de Moposa, e Mustafa, na recarga, volta a falhar o alvo. Aos 87 minutos, o Jack United quase chegava ao gol de empate, numa invasão à baliza adversária, com a bola sobre a Pra Steffen, que caprichosamente viu a bola ganhar um outro destino. Até ao pito final, o resultado mantinha-se a favor de uma liga muçulmana, que terá pela frente desta corrida rumo à Taça-Caf, o Lobstar da Nigéria. Dirigentes, equipa técnica e jogadores da liga muçulmana mostram-se insatisfeitos com a qualificação dos muçulmanos para a fase seguinte, e dizem que a mesma é produto de muito suor. Perdemos, mas penso que foi por falta de sorte. Tivemos várias oportunidades de fazer o golo, mas os nossos adversários mostraram-se muito mais atentos. Temos que no futebol tudo acontece, e nada mais nos resta se não dizermos parabéns à liga muçulmana. Já o treinador do Gabrón United lamentou a eliminação da sua formação da corrida, mas deixou de dar mérito à equipa adversária. A Cleva, 12, 13 ou 15 jornadas do seu campeonato, demonstrou uma vez mais esse grande ritmo competitivo que exibe, e que exibiu aqui hoje. Nós, com a nossa qualidade coletiva e individual, conseguimos ir atormecendo e ir controlando o jogo. Tivemos momentos em que tivemos de dilatar o resultado. Isto aqui, até o último minuto, isto aqui era com sobressaltos, porque eles podiam fazer um 1 a 10 minutos do fim, podiam fazer um 1 e tentar o 2-1 e passar a eliminatória. Mas tivemos, fomos serenos, calmos, e conseguimos agarrar o resultado e passamos a eliminatória seguinte. Agora preparar a operação Nigéria. Nós viemos aqui, viemos para jogar e para ganhar, para passar para outra fase. Isso aqui mais nos interessava apenas. E é enaltecer a força da equipe. Acho que a gente não trabalha sozinha. E, com certeza, fiz essas defesas também. Tenho que agradecer ao meu treinador de goleiro, que me cobra dia a dia.